Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o Paul George e listando alguns potenciais destinos para ele nessa off-season. O futuro do Paul George está totalmente em aberto. O Paul George tem uma player option de R$ 48 milhões para essa próxima temporada, mas obviamente ele vai recusar, ele vai declinar essa player option para poder negociar um contrato novo. É um contrato que giraria em torno dos 50, 53 milhões de dólares por ano, num contrato de 4 anos, o que daria mais de 200 milhões de dólares para ele. Se fosse 53 milhões, seria 212 milhões de dólares num contrato de 4 anos. Esse seria o foco do Paul George, esse seria o contrato dos sonhos do Paul George. E assim, ele falou algumas vezes, em entrevistas e até no seu próprio podcast, que a sua vontade é de ficar no Clippers, é de ficar em Los Angeles, só que ao mesmo tempo ele também quer esse contrato, ele também quer 50 milhas por ano. E o problema aí, nessa equação, é que o Clippers não quer dar isso para ele. Pelo que tem sido falado pelos principais insiders, o Clippers não quer pagar 50 milhas por ano para o Paul George. E aí é onde que se abre a possibilidade do Paul George sair do Clippers e buscar um time que dê para ele o que ele quer. E aí, nesse vídeo, eu listei três times, três times que, na minha visão, podem ser destinos para o Paul George para essa próxima temporada. Antes de eu começar, eu só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, ajuda muito no engajamento. E se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, vamos lá, rapaziada, vamos começar já com um destino mais óbvio e que tem sido mais falado, que é o Filadélfia. O Filadélfia é, de longe, o time que mais tem sido linkado ao Paul George e o motivo é muito simples. O Sixers vai ser um dos times com mais grana para gastar nessa off-season. O Sixers vai ter um espaço enorme no cap e vai poder acomodar um contrato de R$50 bilhões, que, no caso, poderia muito bem ser o contrato do Paul George. E aí, junto com essa grana que o Sixers vai ter para gastar, tem também a questão do Sixers estar meio que na pegada do All-In. Pelo que tem sido falado, o próprio Keith Pompey falou sobre isso já algumas vezes. Keith Pompey, que é do Philadelphia Inquiry, que é um dos principais veículos lá de Filadélfia. Pelo que tem sido falado por ele, cara, o Sixers vai fazer um grande movimento. Vai fazer um grande movimento nessa off-season. E aí, velho, meio que as peças se encaixam e o Sixers realmente aparenta ser o grande favorito a conseguir o Paul George. E também tem a questão de que o Sixers oferece para o Paul George não só dinheiro, mas também possibilidade de título. Porque jogando com o Embiid Maxey e com o Nick Nurse no comando, o Paul George vai ter condições, sim, de brigar pelo caneco. Então, o Sixers é o destino mais óbvio e é o que eu apostaria. Se fosse para me apostar, eu apostaria que o Paul George vai para o Philadelphia. Porque é o que mais faz sentido. É um time que tem grana para gastar, que quer uma estrela, que quer fazer um grande movimento e que vai oferecer oportunidade de título. Então, é o que mais faz sentido e, para mim, é talvez o destino mais provável mesmo para o nosso querido Paul George. Só que não é o único destino. Não é o único. Outro time que eu listo aqui como potencial destino, como potencial nova casa do Paul George, é o Knicks, cara. É o Knicks. O Knicks ficou muito perto, né, de chegar na final do Leste, né, se o Anunobi, se o Brunson não tivessem baleados ali. O Brunson fraturou a mão no terceiro quarto do jogo 7. Ele já estava baleado. O Oldie, velho, não tinha condições de jogar. O Josh Hart estava com um problema no abdômen, se eu não me engano. O Mitchell Robinson já não estava jogando. O Julius Randle já havia machucado na temporada regular. Então, assim, as lesões atrapalharam muito o Knicks, velho. Com um time mais saudável, velho, o Knicks poderia muito ter chegado na final de conferência. Porque tinha mais time do que o Indiana. E aí, velho, eu acredito que o Knicks vai querer dar um próximo passo para essa próxima temporada. Porque ficou claro que o time tem condições de brigar por coisas grandes. E aí eu acredito que uma chegada do Paul George, sabe, subiria o time de patamar. Eu acho que com o Paul George ali ao lado do Anunobi, do DiVincenzo, do Hart, do Brunson, do Mitchell Robinson, do Hartenstein. Eu acho que com esses caras o Knicks briga, talvez não de igual para igual, mas briga legal com os Celtics. E aí com o Bucks, com o Miami e todos os outros times. Eu acredito, velho. Com o Paul George, esse time briga nas cabeças. E aí, não seria tão difícil assim conseguir ele. Não seria por meio de agência livre, mas seria por meio de troca. Seria meio que uma sign and trade ali do Paul George, onde o Knicks enviaria para o Clippers o Julius Randle. Peaks de draft, que o Knicks tem muitas, porque o Knicks conseguiu segurar as suas peaks nessa última trade deadline. Conseguiu Anunobi, Bogdanovich, sem envolver nenhuma pick de draft. Nenhuma pick de primeira rodada, o que é absurdo. Julius Randle, Peaks e um cara ali para bater salário. Eu acredito que se o Knicks chegar com essa proposta, eu acho que o Clippers troca, velho. Eu acho que o Clippers troca fazer um sign and trade do Paul George, porque já não quer pagar o cara, né? Então, é melhor trocar do que perder ele de graça. Não é? Vamos combinar que é melhor? Então, eu não acho que é muito difícil o Knicks conseguir o Paul George, não. Não seria a minha aposta. Eu aposto no Sixers ainda. Mas eu vejo acontecendo, cara. E aí, em Nova York, o Paul George teria ali a grana que ele quer, estaria num grande mercado e brigaria, talvez não por título, mas brigaria forte. Estaria num time extremamente competitivo. Então, eu acho que o Knicks é aí uma opção. E aí, o terceiro time da minha lista é outro time que tem sido bastante ligado a ele. Não tanto quanto o Filadélfia, perdão, mas tem sido bastante ligado ao Paul George, que é o Orlando Magic. O Magic é outro time que vira e mexe, aparece como possível destino pro Paul George. E faz sentido, cara, porque, assim, ficou muito nítido, né? Que o Magic estava a um ala de elite de cara, de chegar mais longe, né? Se o Magic tivesse ali na 3, um cara capaz de matar 3 bolas de 3 por jogo, o Magic teria passado do Cleveland. Porque sem esse cara, forçou o jogo 7. Então, esse Magic, fatalmente, vai brigar por coisas grandes. E aí, com a adição do Paul George, o time meio que ia cortar caminho. Porque, pô, você tem ali o Franz Wagner, você tem ali o Paulo Banqueiro, você tem ali o Paul George, você tem ali o Jalen Suggs. Pichão, você tem um time interessante pra caramba. Pra caramba, talvez não pra brigar por final de conferência, pelo menos não no primeiro ano, mas pra brigar legal. Pra brigar legal, pra brigar legal e pra fazer frente aos grandes da conferência. E aí, pra conseguir o Paul George, o Magic teria que se livrar de alguns contratos, abrir o espaço no cap e fazer a proposta. O Magic tem possibilidade de fazer uma boa proposta pelo Paul George. Então, eu acredito que o Magic é um outro time aí pra gente observar. Eu não sei se o Paul George gostaria de ir pra Orlando, pela questão dele não brigar por título lá. Pelo menos não agora. Mas, eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade. Mas, sem a menor sobra de dúvidas, o time que eu boto a mão no fogo aqui é o Philadelphia. É o que eu realmente mais acredito que pode pegar o Paul George. Mas, enfim, é isso. Esses são três times que eu vejo sendo potenciais destinos pro nosso querido P.D. 13. E eu quero saber sua opinião, velho. Desses três, qual que você acha mais provável? Qual que você acha mais possível? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. E é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau. E aí E aí